...fraga do Democratas do Distrito Federal. É cansativa e eu preferiria aqui fazer algumas discussões, dizer do que se trata o projeto, para que a gente possa iniciar essa discussão. Para que os senhores possam ter ideias, trata-se de 11 projetos que foram analisados e nós criamos um substitutivo. O projeto, o carro-chefe desses 11 projetos, é um projeto do Executivo, que é o projeto 3734, de 2012, do governo anterior. O projeto institui o Sistema Único de Segurança Pública, chamado SUSP, bem como cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública nos termos do parágrafo 7º do artigo 144. Vejam, vossas excelências, a Constituição, ela foi promulgada em 88, e lá no seu artigo 144, parágrafo 7º, já previa uma regulamentação desse parágrafo e 30 anos depois, é que nós estamos, portanto, tentando fazer a regulamentação desse parágrafo 7º. Louvo aqui a iniciativa e a atitude do presidente Rodrigo Maia. O objetivo principal do projeto é traçar diretrizes para disciplinar a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, estimulando a coordenação e a padronização das ações, com um planejamento estratégico e sistêmico, valorizando os profissionais da área de segurança pública. Estamos também criando o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que terá uma duração de 10 anos a contar de sua elaboração, com conferências de 5 e 5 anos, que foi um pedido direto do Partido dos Trabalhadores. O SUSP terá, por finalidade, a proteção da pessoa e do seu patrimônio, por meio de uma atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada em articulação com a sociedade. Caberá ao Ministério da Segurança Pública a gestão do SUSP, devendo orientar e acompanhar as atividades dos órgãos a estes integrados. Vejam o artigo 40 da MP 821 de 2018. A composição do SUSP, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, órgãos do sistema penitenciário e órgãos do sistema sócio-educativo. As guardas municipais, os institutos oficiais de criminalística, de medicina legal e identificação. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, as secretarias estaduais de segurança pública, ou congêneres, porque algumas chamam-se Secretaria de Defesa Social, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e, finalmente, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Entre as diretrizes, vale destacar a previsão de unidade de conteúdo dos cursos de formação e aperfeiçoamento dos policiais e a ampliação da aplicação da matriz curricular nacional em todos os cursos de formação dos profissionais de segurança pública, com ênfase nas ações formativas em direitos humanos. Realizações de operações combinadas, planejadas e desencadeadas em equipe, registro de ocorrências e apuração um dos outros, compartilhamento de informações e intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos. O projeto, na verdade, vai trazer o compartilhamento de todas as informações. O sistema deixa de ser uma ilha, aonde a Polícia Federal não compartilha as informações para a Polícia Rodoviária, aonde a Polícia Civil não compartilha as informações para as Polícias Militares e vice-versa. As Guardas Municipais, hoje, precisam receber informações desses órgãos para poder também agilizar e auxiliar os órgãos da segurança pública. Nós aqui também trazemos a criação dos conselhos permanentes e consultivos da União, nos Estados e do Distrito Federal e nos municípios, de natureza colegiada e competência consultiva. As unidades federativas que instalarem seus conselhos no prazo de dois anos, a partir da vigência desta lei terão prioridade no recebimento de recursos da União provenientes do Ministério da Segurança Pública. E essas verbas vão facilitar a execução de programas ou ações de segurança pública e defesa social. Essa é a síntese desse projeto extenso, mas que traz diretrizes para que os órgãos, os operadores da segurança pública possam agilizar as suas ações e beneficiar a sociedade brasileira. Portanto, senhor presidente, o parecer pela Comissão de Finanças e Tributação manifestamos pela compatibilidade e adequação orçamentária e financeira da proposição e, no mérito, votamos pela aprovação do projeto de lei 3734 de 2012. As emendas é a seguir, é isso? E dos demais projetos de lei, a eles apensados, na forma do substitutivo que ora apresentamos. Parecer pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, manifestamos pela constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do projeto de lei 3734 de 2012 e de seus apensados. Senhor presidente, esse é o parecer e aguardamos as discussões para que a gente possa nos manifestar com relação às emendas que foram apresentadas. A emenda de vossa excelência e da deputada Laura Carneiro foram acatadas, bem como a emenda do Cabo Sabino, com mais algumas sugestões do Svelte, que pede a inclusão das guardas portuárias e dos agentes de trânsito no artigo 9º, aonde consta todos os integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública. Vossa excelência vai acolher as emendas, então? As emendas estão acatadas, acolhidas. Obrigado, presidente do relator. Senhor relator. Senhor relator.